Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Ator, eu sou o Sérgio Barreto e no vídeo de hoje eu vou responder o comentário do Matheus Rosendo. Ele diz o seguinte, Faz um vídeo como tudo começou, por favor. Meio ampla essa pergunta, né? Tudo começou no Big Bang. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve clicando no botão vermelho aqui embaixo. Igualzinho esse aqui, igual, só que tá aqui embaixo, aí você clica. Estamos próximos de 10 mil inscritos, falta muito pouco. Olha ali embaixo, falta muito pouco. Ah, e não deixa de curtir também o vídeo, tá? Curte. Curte, curte. Como tudo começou? O trabalho do ator também envolve interpretação, interpretar texto, né? Então eu vou começar falando como eu decidi ser ator. Ou nos 50 Fatos Sobre Mim, um vídeo que eu postei esses dias, se você ainda não assistiu, clica no card aqui ou aqui, que vai aparecer. Opa, apareceu, beleza, tá ali. Assiste que é legal, que pode ser um complemento pra esse, se você tem essa curiosidade. Eu sempre fui uma criança que desde sempre quis ser ator, desde que eu entendi o que era ser ator. E aí eu fiz curso de teatro quando eu era novo, fiz peça de teatro na escola, enfim. Mas eu nunca levei a sério essa situação. Até que chegou aquele momento de fazer o vestibular e tudo. É agora, é agora que eu vou ser ator. Só que não foi, não foi. Eu resolvi fazer uma faculdade de administração, porque na minha cabeça aquilo era o seguro, aquilo era o certo, aquilo ia me dar uma estabilidade financeira sensacional. Eu resolvi deixar o meu sonho de criança de lado. Mas não me arrependo, me formei nessa faculdade. E aí nesse meio período eu comecei a trabalhar com produção de vídeo. Foi quando começou a despertar, cara, eu não quero estar atrás das câmeras, eu quero estar na frente das câmeras. E mesmo assim a vida foi seguida. Aí na administração eu acabei trabalhando com recursos humanos, onde eu entrevistava as pessoas pras vagas de emprego. Várias pessoas relataram pra mim que queriam ser atores, e eu incentivava elas. E o primeiro passo que eu fiz pra ser ator, me matricular num curso profissionalizante, um curso que tinha em Blumenau. E assim que eu entrei eu já vi que era aquilo que eu queria. Me inscrevi em outro curso e fui fazendo dois cursos em paralelo. O primeiro passo pra você que quer ser ator é esse. Tem que estudar, cara. Tem que ir atrás de curso. Tem que fazer a coisa acontecer. Você se insere num universo que você não conhecia. Você conhece o cenário cultural da sua cidade, que eu desconhecia de verdade. Não sabia que existia tanta gente que é ator, trabalha como ator, mesmo numa cidade pequena. E é incrível. As coisas vão acontecendo, as coisas vão surgindo, vão acontecendo porque você começa a se conectar com pessoas com o mesmo propósito que você. E eu vejo muita gente aqui no canal falando Ah, eu tenho 13 anos, eu tenho 16 anos, eu tenho 20 anos. É muito tarde. E a resposta é não. Não é muito tarde. Eu comecei com 24, me formei com 25 e tô aí. Tô aí na área. Então não é tarde. Não tem essa, entendeu? Se você tem um sonho, se você quer viver disso, coloca na sua cabeça que isso é possível e vai atrás. Então, respondendo a pergunta, eu comecei a estudar pra ser ator em 2012. Como começou o projeto ator? Assim que eu entrei no curso de atuação, eu conheci muita gente legal, que inclusive vários deles já participaram aqui do projeto ator. E vocês assistindo os vídeos mais antigos, vocês vão ver. E a gente tinha um grupo que era os Larapios. A gente estreou no teatro, a gente fez alguns espetáculos nas cidades do sul do país. Vamos então pra internet. Vamos abrir um canal. E aí surgiu a Pepperoni Produções e resolveu fazer esquetes pra internet. Foi também uma experiência muito legal. O canal acabou. Só que eu sempre quis voltar pra internet. Eu achava legal ter um canal, apesar do trabalho que dá... Acreditem, dá muito trabalho ter um canal no YouTube. É trabalhoso. E um dia eu vim pra São Paulo, nem morava aqui ainda. Fui tomar um café com um amigo meu, grande amigo meu, Fernando Imperator. Inclusive, é o criador do Conacine, que eu já palestrei algumas vezes. Eu vou colocar aqui o link pra você conhecer. É um congresso de cinema muito legal. E a gente trocando ideia, e ele falou Cara, por que você não faz um canal falando sobre ser ator? Fiquei matutando, né? Mas, cara, quem sou eu pra falar sobre isso? Eu tô ralando como qualquer ator. E ele, cara, mas a gente conversa sobre a profissão o tempo inteiro. Você sempre tá falando sobre isso. É sempre legal ouvir falar sobre isso. E eu não sou ator, então imagina quem de fato é ator e quer conhecer mais. E aí comecei a pensar em nomes. Aliás, uma curiosidade. O nome do canal ia ser Profissão, dois pontos, ator. Plágio de profissão repórter? É, talvez. E aí o canal começou realmente com isso, assim. Com a ideia de falar sobre a profissão do ator. Também em skets dentro desse universo. E eu tô muito feliz. A gente tá crescendo. E eu conto sempre com vocês pra isso. Foi assim que eu me tornei ator. E foi assim que o canal começou. Tudo começou assim. Tá respondido, Matheus? Tá respondido? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E lembrando que o canal agora tem dois vídeos por semana. Quarta-feira são vídeos mais voltados pro mercado do ator. E no domingo é vídeos mais descontraídos com perguntas que vocês me fazem sobre outras coisas. Pode ser sobre o trabalho, sobre mim. Vocês que mandam. Então é isso. Sigam as redes sociais do canal. Todas elas projetam o ator. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.